Ó, ia começar, hein, pelo visto. Começou já o draft. Bom, bora. Lembrando, guys, favorito nesse jogo, Fúria. Vamos ver o draft pra ter certeza, hein? Pra gente ver quem é realmente o favoritaço, né? Pelos nomes é Fúria, mas vamos ver o draft pra ter certeza. Ah, mas acho que a Fúria sempre foi um time, o maestro ali, né? Que sempre fez um draft bom, não? É, eu também confio. O SBS continuou também, o outro coach da Fúria. Ele é coreano, né, o SBS? É bom o teu coach coreano, certo. Opa, tem alguma coisa ali gostoso, sá. Minerva, gostoso. Acho que não sou eu não, mano. É você sim, Homer. Guys, será que a gente não vai ver a foto do Homer Simpson hoje, mano? Não, por favor, não. Eu acho que Pain vs. Red tem um mundo, viu? Calma, daqui a pouco é Pain vs. Red. Ainda tem um mundo, ainda tem um mundo. Nossa, Millie e Draven, vai, 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 vai. Uai, tem esse Draven, será? Eu acho que vai ser a Velhos. É, esse que eu ia falar. O Oriana do Tutu, já gostei da volta. O Oriana já pegando, legal. É, vai ser Lucian, Nâmina, contra Miro e Draven. Imagina se pega no Draven. Vai ser Nâmina e Azir agora. É, eu acho que vai ser Azir. Vai ser... Ah, tem o Rumble, cara. O Rumble contra o Oriana é ótimo. Bom draft no fluxo até o momento. É que é foda, né? É first pick Lucian, já fica bom no draft. É. E first pick Varus, fica bonzinho? Evita, né? Evita. Zery tá legalzinha também, viu? É a Félix, mano. É a Félix, para. Se pegar a Zery, vai tomar um pau tão grande na lane. Da lane, no jogo, em tudo, né? É. Pô, mas esse é a Félix aí, sem Vendaval, contra Rumble. E aí, tá ligado? De boa, será? E aí, não, dog. O Millie bota ele pra correr, né, mano? O Millie salva demais, velho. É, os dois drafts estão muito bons, né, na real. Pouquinho favorável pro fluxo até o momento. Vamos ver a side lane, né? Esse Rumble é o quê? Flex? Pra jungle também, ou só top mesmo? Cara, eu acho que é mais top mid do que top jungle. Só o Blue você joga de mid, não? É, mid não. Mid contra Oriana deve ser osso. É que eu não tenho visto o Rumble de Angle, só tem gold. Cara, tá bem forte, mano. Na solo kill aparece. Direto. Só que assim, eu particularmente não gosto quando não tenho o suporte de engage. Tipo, Nautilus, Marell. Então, acho difícil. Acho que faz mais sentido um Jarvan aqui pra fluxo, né? Nossa, Jarvan é muito bom pro fluxo aqui mesmo. Tá banindo isso, cara. Mas o XA tá bom mesmo. Tá open, mano. Guys, o XA tá open. Se pá vai ser o XA no 4 da fúria aqui, vamos ver. Pessoal, eu tô jogando bastante de Jax contra o XA. Então, a gente tava falando sobre isso com o Minerva ontem, Orange. Acho que o Jax é bom contra o XA, mais ou menos. Mas acho que qual que é a meta de serafine de AD, não? Não, então o XA é muito mais útil pro jogo, né? Exatamente. Aí que tá o ponto. O Jax, ele amassa o XA. O XA, ele não pula no Jax do 1 ao 18. Se ele pula, ele morre. Só que Jax é um campeão que precisa de level e de item. XA ou não. Então, aí já é muito roubado, tá ligado? Eu não cumpro muito contra a XA com o Jax. O Dresch do fluxo tá bom, mas assim... Ainda, pra mim, o da fúria é muito mais fácil de jogar. E aí, Brasil, prefiro fúria. Muito mais fácil da fúria aqui. Tá muito melhor, velho. Tá muito melhor. Dobou o AP, tá? É, Miz top do fluxo. O que é bom, né? Nossa, o Jax. O J! O Uga. Não, o Dyr não. Mano, é assim, o Dyr vai ser bom, porque eu acho que a fúria é melhor independente. Mas, pô, eu preferia muito mais o Ryze. É só que o Warn? O Warn? E todo mundo tá pegando o Dyr, principalmente contra o Rumble, né? Ele começou a aparecer pra conterar o Rumble no top. É porque a match-up de Ryze contra o Rumble é boa. Bom, pra mim, confirma o favoritismo, viu, guys? Aqui é a fúria. Draftzinho simples e fácil. Milho muito bom com o Shinzal, com o Dyr também, com a Félio. Oriana muito bom com o Shinzal. Aqui é fúria, tá? Dá hora esse casaco do Dyr, hein, mano? No Brasil. A menos os dinossferos. E o Fokers. O Fokers tem a Kali, dog, e ele é brasileiro também. Tem. Mas o draft do fluxo ficou bom, hein? Foi muito bom. Engraçado, né? Os castes tentando ali fazer uma presença no palco ali no meio, tá ligado? Muito legal isso aí, inclusive. Mas vai levar um tempo. Só a Rafa tem essa desenvoltura, eu acho, tá ligado? Pra explorar um palco e tal. Mas dá hora o CBLOL ficar fazendo aquele conteúdo ali no meio. Deixa eu mudar a tela aqui e vambora, guys. É, aos poucos, né? É, aos poucos, eles vão se soltando ali. Hoje vai ter cartinhas, guys. Cartinhas serão feitas na segunda-feira, né? Ex-produção. Segunda-feira serão feitas as cartinhas. E teremos um programinha aí pra fazer isso. Novidades em breve. Vocês saberão o que vai acontecer, tá? Mano, aqui tá todo mundo fazendo programa, rapaz. Esse ano aí vão ser muitos programas feitos pelos membros do Ilha das Lentes. Se você gosta mais de um programa na sexta, vai ter. Prefere um programa no sábado? Tem. Programa, tem gente que gosta de programa na segunda? Teremos. Então, tem muita coisa que vai estar acontecendo. Quarta, quinta, sexta, todos os dias. Olha lá. Olha lá. Tem gente na FURIA, olha lá. Saulo. Quem é Saulo? FURIA. FURIA. So good, man. So good, man. Até eu, Baiano. Até eu vou ter um programa? Vai ter programa do Gault, não vai? Vai. Aí, guys. Quem tava perguntando se vai ter Ranger no programa, vai ter. Inclusive, segunda-feira, depois do crime, o Gault estará presente no Depois do Crime? Estará. Sim, senhor. Então, presente. Então, estarei lá assistindo. Doze, trinta. Estaremos. Doze, trinta, rapaz. É aquela velha história, né, Marlin? Pegou o prato de almoço, já sabe o que tá tendo depois do crime, né? Mano, sentir o cheirinho de comida, rapaziada, segunda-feira, lembra que é hora de botar no Baiano e ver o Depois do Crime. Pog. Top, viu? E já tem vez do G, já. Depois do que acontecer o jogo passado, acho que todo G vai invadir. Ganha até um V2, essa porra. Ó, Rumble de Ignite. Rumble de Ignite. Alô, Brucer. Primeiro ataque. É bom pra formar no G, não? Cara, eu uso na Jungle. Na Jungle é maravilhoso. É porque a parada do Cometa no Rumble é que o Cometa, ele reseta cooldown conforme você vai dando habilidade nos caras, né? E daí o Rumble, ele é perfeito pra isso, porque ele tá toda hora dando habilidade. Justo. Eu vou atrás de estatísticas do Kiara e de Rumble também, pra gente saber. A Kali vai pra level 2 primeiro, hein, na primeira Minion Wave. Não sei o quão valeu a pena o Sting da base comprar essa lente aí, não, mas beleza. Ficou meio atrasadinho. Nossa, e ele começa na galinha mesmo? Pode começar. Não é um problema, não. Aham. Guys, o Kiara nunca jogou de Rumble na vida. Quê? Eita. Luzer. Luzer. Vamos escutar o coach. Tinha o intuito de deixar eles um pouco mais confortáveis nessa estreia aqui no stage? É, eu acho que é importante eles estarem confortáveis, então sim, tem um pouco disso. Mas é claro, também é um boneco que tá bastante forte, a nossa botlane também tá bastante no meta, acho que a gente já viu uma botlane bem parecida à Woody, se não a mesma. Então, a ideia é assim, deixá-los confortáveis, mas sempre dentro do meta, claro. O meta, muito obrigado, bom jogo pra vocês. É, né? Sempre no meta, porque ele é um Ometa. O nome dele é Ometa? Agora que eu entendi esse trocadilho, mano, eu tava viajando o cara falando isso aí, agora eu entendi, agora tudo faz sentido, agora foi que eu entendi, Inveige do Shinzau, corre mano, só corre, corre que é o Shinzau, não tem como, só corre, ó a porradaria, toma, 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 ele faz um V2 do Shinzau, o Shinzau é imoral, ó lá, o Shinzau aí, tá ligado, ó o Shinzau, ó lá, o Shinzau, Juvenas, Juvenas. Tá ligado? Eu tô falando, mano, não tem como, é o Shinzau, pegou o Shinzau, acabou o jogo, acabou o jogo, Eu quero que vocês entendam que o Mir, ele fez o que a gente esperava que o Balang fosse tentar fazer. True. E o que que é o bacana? Ana, repare que quando ele tava perseguindo a Vi, o Destroy automaticamente ligou o Ghost pra perseguir o cara e dar cover nele pra ele continuar o Chase e ir nessa Vi. Então, isso daí de dar Invade e ser proativo, eu já esperava do Mir, porque eu assisti ele. O Extra ia ser o coletivo dele com o Destroy, reparem nessa play. Nossa, mas o Sting foi muito garoto, tem que dar um passinho ali, não? Olha o Destroy agora. Só andou reto? Mas ele deu o quê? Olha lá, olha lá, olha lá, tá vendo? Também, também. Eu posso falar a verdade, mano, você encontra com o Shinzau de Red level 3, se ele der o W, tu já flecha já. Essa que é a truta, tá ligado? Porque se ele te dá o E, você acha que já tá morto. Não, é, se ele der o W, tu já flecha, porque se tomar o Daunt, você já morreu, mano, não tem como. Shinzau level 3 de Red, acho que não existe nenhum boneco que bate nele. Só um trinta merda, sei lá, alguma coisa assim. O Olaf. Olaf, é só Olaf, só Olaf, só Olaf. É só Olaf, o counter de Shinzau era Olaf nas antigas, não é? É, não, o Jax bate também, Olaf e Jax bate. Os dois, somente. Eu acho que Jax não bate, não. É só parar de bater quando ele tá girando e depois liga o que e desgraça. É porque Jax vai diletar o tempo, Baiano, aí vai ficar embaçado. E o Jax, ele tem ataque speed no... Tem alguns, mas é sempre um safado, é tipo um Tranda, o Tranda eu arrebenta o Shinzau também, tá ligado? Ah, o Tranda é legal. Pode, hein, mano. Olha esse cara de UD. Esperto, esperto. WW arrebenta, o chat tá certo. WW arrebenta. Não, mas pô, pera aí. Campeão de bronze, sim. Olha lá, lá. O Shig Marotano. Pegou, hein? Ó, ó. Ó, o Fugiu. Matou, 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 matou. Mano, olha o Shinzau. Cara, que dano é esse, velho? Ele estourou a vai, mano. É de culacho. Vai lá, o Shinzau é fraco. Mano, como é que passou com o quarto pique ainda, né, velho? O Mira, ele pode fazer o item céu dividido de primeiro item. Quando você tá em um jogo mais standard de padrão para o Shinzau, você faz Hidra Titânica, te dá reset de alto, dá bastante vida. Mas céu dividido é um item de Snowball muito forte, tá ligado? Muito forte. Faz com aquele martelo ali ou não? Exato, faz. Faz com esse martelo e tunelizador. Então já vai ser, né, já, né? É, ele já deve fazer. O Minervi, a gente comentou bastante sobre o Amigão, que vai ser um explícito difícil, mas você não acha que o Sting também, porque ele veio do Academy? Com certeza, com certeza. O Sting que, assim, ele ficava naquele limbo ali de ser muito bom para o Academy, mas não chegava ainda a nível CBLOL. É um CBLOL para ele, para ele se provar e tirar essa mística, né, essa ideia, esse conceito que tem sobre ele. E aí, G? Cara, eu confesso que sou um pouco hater dos Junglers do Academy, eu não acho eles muito bons, não. Eita, Gold. Eita, Gold. O Sting já tinha... Matou, 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 matou. Solou, 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 solou. Nossa, é o Toots. Legal, legal. O Toots, ele vem jogando bem, tá? O Toots passado ele jogou muito bem, velho. Vem? Toots é bom, mano, insano. Ele teve um ano de baixa, né, que ele foi para o Academy, amargou lá. Não, mas foi questão pessoal da vida dele. Porque ele virou pai, ele era muito novo, tal, tá ligado? Perfeito, mas ainda assim aconteceu, tá ligado? Muito bom de ter ressaltado esse ponto. Então, ele viveu uma fase agora estabilizado e melhor, pessoalmente falando. Ele tá aí vivendo novamente o que pode ser o ápice dele, tá ligado? Sim, sim. Pai, ele é pai, cara, ele é pai. Ele já levou, inclusive, o filho dele ou a filha, não lembro, mas lembro lá no CBLOI, o cara, mano, foi top. Ele se tornou pai com 19, eu acho. Pai em todos. É. Não, guys, não que ser pai seja má fase, mas conciliar ser pai com pro player é uma coisa realmente complexa, tá ligado? Não é todo mundo que consegue. Ainda mais caso a pessoa não tenha condições financeiras boas, tá ligado? Pra dar todo o suporte possível enquanto ele fica treinando 24 barra 7 no respectivo time dele. Olha o Tudis adulto, mano. Não dando a cara na Wave? Demitido do paiano, tá? Não, ser pai sem dinheiro, não façam isso, viu, Gás? Que tu vai arrumar uma dor de cabeça muito grande, mano. Ser pai sem dinheiro pra sustentar a criança é uma loucura total. Aí você quebra a cabeça de qualquer pessoa. Ser gay, às vezes, tem a sua vantagem, tá ligado? Não tô rindo, tá? Eu não passo esse risco, graças a Deus. Eu não tô rindo, não. Tem alguém rindo. Eu tô sério. Eu tô bem sério. Ó, o Mir tá indo contestar esse dragão de água sendo feito, hein? Dá pra dar ali? É Lúcia e Nami. Não sei se eu curto muito. E a cara ainda por cima. Botlane tá debaixo da torre, eles já agivaram. Tá suave, tá suave. Eu gosto bastante desse jogo do Mir. Ele tá agivando porque ele tem um Aphelios bot com milho e uma Oriana mid. Então o scaling dele é muito bom. Não tem por que, por exemplo, bater cabeça e tentar fightar top, bot, alguma coisa assim. Joga um jogo reativo no primeiro, no segundo item, carro do leite, tá ligado? Perfeito, mano. E quando ele lutou foi contra... Foi 1v1 contra a Vayne, tá ligado? Exato. Exato. Ele não quer envolver os laners, tá ligado? Então acho que é bem inteligente dele fazer isso mesmo. Ó o Mir passando carro do leite na wave do Tutsu. E o Tutsu com 10 farm por mês. Gente, a barricada, a barricada. Oxi. Guivara barricada. Ah, não. Pode dar eva top, pode dar eva top. Não vai dar eva também. Não, não dá. Vai ter ult do Rumble também. Ah, não dá. Olha a Nami indo parte de cima. O pau vai quebrar aí, viu? Ó o Tutsu. Ih! Pegaram tudo, pegaram tudo. Sem flash, tá sem flash o Tutsu. Nossa, que ult do Rumble. Nossa, que ult do Rumble. O Fluxo joga, o Fluxo joga. Olha a Nami agora. Nossa, o Scamber. Flash pura. O Scamber salvou, viu? Porque eu acho que o Sting ia morrer ali. Sim, com certeza. Nobru agora spamando. Confia nos moleque. Confia nos moleque. É o slogan desse novo Fluxo. Inclusive, deixa eu ver aqui. Pera aí, mano. Mandaram uma camisinha aqui pra mim, viu? Mandaram uma camisinha. O Fluxo. Camiseta? Eu também ganhei uma, hein, mano? Camisetinha. Camisetinha. Camiseta. Camiseta, cara. Aqui, ó. Vou mostrar ela ao vivo. Pera aí, deixa eu botar aqui. Mostra ao vivo, hein? Vou tirar da caixa ali também. Ó. Fé nos moleques. Fé nos moleques. Olha aí, coisa pica. Legal. Legal, legal. Um bom branding, né? É. Deixa eu ver. É, tem que ter muita fé mesmo. Tem que ter muita fé. Não é mais F luxo. É fé nos moleques. É. A ideia agora é outra. Tá ligado? Mas ficou top essa camisa do Fluxo aí. Eu curti, mano. O tecido bonito, né? Eu quero ver a camisa da Red, né, mano? Quando eles entrar. Eu fiquei muito na dúvida se eu achei a camisa da Red muito top ou muito paia. Fiquei na dúvida. Eu vou ver ao vivo. Eu gostei da preta. A preta eu achei muito linda. Exatamente. A preta e vermelha eu achei boa. Mas preto e vermelho tem a Pen já, né? Então aí a Red fez essa camiseta vermelhona. Tá ligado? Um vermelho sedução assim. Vermelhona mesmo. Eu não curti muito. Mas por comentários da comunidade, todo mundo gostou. Eu fui o único hater mesmo. Olha lá, o espermatovoide. Três pra cada lado, Minevinha. Então não muda nada, né? Bichinha feio, né? É, elas por elas. Vamos ver, guys. Aqui é a boca. Aqui é a boca. Tudo sem flash. Tá morto. Epa. Ai, mano. Bem executado, guys. Guys, faz uns moleques, mano. Família. Bem executado, rapaziada. É um Udyr top. Não abriu vantagens. O Rumble tá gigantesco. É mais uma barricada. E aí? Família. Mas o Udyr, Mailinha, quando ele fechar o item, o Hukern, quando ele fechar, aí acabou para o Rumble, tá ligado? Aí a pressão realmente começa. Pô, mas daí tu ignora ele, junta pra teamfight, vai fazer dragão, vai fazer arauto, sei lá. Sim, não é por causa disso que o Dino é tão forte assim, tá ligado? Ele tem respostas. Opa. De novo no turno sem flash. Iiii. Tuts, que você tá fazendo o meu filho. Iiii. Tô campando tudo. Ei, virou bagunça, guys. Que isso? Que isso? A carinha dele. Eita. Eita. Ele coçou a cabeça, Eza? Ou ele... Não, só nariz. Só nariz. Nariz, nariz. Ele foi, ele levantou a mão... Não subiu tanto. É, não subiu tanto. Se coçar a cabeça aqui já era, tá ligado? O nariz é de boa, Baiano? Porque você que tem essa lógica. É, é. Tá tranquilo. O nariz é de boa, né? Tá. Agora imagina o Nobruck tá com um time agora com 2% do orçamento do time do ano passado e tá dando mais alegria pra ele do que aquele time. Ele tá rindo à toa agora, o Nobru, hein? Falando em nariz, né? Falando em nariz, o Nobru deve tá rindo à toa aí. Pô, mas só os caras vai mid também, mano? Dois caras de bobo, hein, mano? A Oriana tava amassando e os caras não vêm botar uma ward pro Tuts? Mano, se eu tô de Rumble, eu olho esse shield ali no Dira, eu já fico com preguiça. É. Largo o jogo, tá ligado? É. Pronto. E o pior é que depois que eu tirar esse shield, ele vai ficar 5x, 5x você tomar a dany e vai voltar. Exatamente. Ai, ai. Então, esse jogo, o Dira em específico ficou legal porque é double OP, tá ligado? Uhum. Eu não curto muito o Mir ficar nessa parte de cima por agora, não, mano. Eu acho que ele precisa ficar dando cover ali. O Dira, ele faz 1v2 já nesse ponto. Ele ganhou um item de graça. Ele já... A vai não mata ele? Não, mata não. Porque ele mitiga todo o dano do Rumble, entendeu? Se ele estiver de Ghost, 120% que ele não morrezinha. Não, não. Não, sim. O Rumble, eu tô ligado que não tô... Vai subir, guys. Vai ter luta, guys. 5x5 no Arauto. Só que tá ruim pra Furi. A Furi tem que Givar, cara. Oriana não tem um item ainda. Ah, mas tá faltando. Tá, não. Será, guys? Acho que precisa... Tá todo mundo lá no Power Spike. A Kali é um item, Lúcia é um item, Nami é um item. Realmente... Eu falaria pra Givar, se eu fosse da Furi. Mas também a gente tá Givando muito, não. Vamos tentar matar o Kiari. Não mata, né? Não mata, não mata nunca. Aí mata. Fumar assim e mata. Uma... Buf. Legal, legal. Matou, matou. E tá morto. Matou. Mas ainda assim, acho que sonhar com esse Arauto. Não tem como não, hein? O X, acho que é bom. É, o X, tá morto. O X, tá morto. Epa. Tá aqui. Ué, o Toots só meteu o pé, mano. Mano, eu acho que o Toots jogava isso e matava a Shabai, mano. Não, não precisava matar, mas tipo assim, dar um daninho. Será um corpo, talvez, né? Um QW, tá ligado? Nossa, não. Não, o Toots poderia ter tancado o Q da Vai, tá ligado? É. É que o rio tá escuro, né? Tipo, ele não sabe quem tá subindo. Mas ele sabia que o Lucian tava mid. Ah, é? E o cara tá no bote. É, tava pra saber que quem tava subindo era a Vai e Nami. Mano, mas ele tá traumatizado dos ganhos que ele tomou. É, é verdade. Papo reto. Ele mandou o famoso cada um por si e deus por todos e vazou, tá ligado? Mano, o Fug tá mostrando um joguinho. Sabe uma coisa que dá pra melhorar nesse layout da Riot? É que não mostra o bounty. Eu reparei isso no primeiro jogo da Loud, não tava mostrando, eu acho. Ah, isso é ruim mesmo. A gente não sabe quanto é que tá valendo aquilo aqui. É, quando o cara tá com bounty assim, tá ligado? Recompensa. Ah, mano, é verdade. Ele é o tipo... Acho que o Riot tava 4 barra 0 e não mostrava que ele tava, sei lá, mais 300, mais 500, tá ligado? É verdade. Make sense. Esse layout tá muito ruim, tá não, guys. Esse layout tá muito bonito, óbvio. Vai ter que mudar algumas coisas, né? Por exemplo, botar os minions ali, o CS um pouquinho maior e tal. Mas tá bonito, véi. Depois que mudar algumas coisinhas aí, vai ficar 100%. Mano, olha o gold. 2k de gold, 2 dragões. O bagulho tá esquisito, viu? Ó, ó. Tá lenta. Morreu, mano. Ó, mas tá doido. Fuuu. Fuuu. Matou. Esmaitado. Esmaitado. Mano. Guys, acho que acabou, mano. É nos moleque, rapaziada. Esse é o nome do jogo. Tá virando passeio, Baianinho. Quem diria, hein, mana? Fudeu. Fudeu, guys. Tava torcendo pra fúria, menino? Sai por um minuto e... Ai, eu vou morrer, não! Ai, não, peraí. O que é esse o Rumble, pô? É, foi moleque ali, hein? Deu mole. Ainda vai tentando escapar, sendo churrascado. Tem que se reposicionar, porque o destroy chega por aqui... O Tutus vai ter TP, hein, guys? Lá naquela ward lá atrás, ó. Será que ele tem essa coragem? Ó. Tá, dá. Sem ult? Vamos ver. Ó, Uga. Tinha que ter dado já, já. Tinha que ter dado já, mano. Nossa senhora, se ele desce... Mano, ia dar bom se ele dá TP ali. Mano, o Tutus tá faltando nesse jogo, velho. Tá dando dano, tá? E Gap, e Gap. Vamos ser honestos? E a gente falando que era um splice difícil pra ele, né, menininho? Ô, Reir, tu já tá gostando dos junglers do Academy aí? A sua opinião está mudando, dog? Ainda não, mas... Estou aberto. Estou de mente aberta. Legal, é isso que a gente quer. Todo mundo de mente aberta. E a bot lane, hein, guys? E aí, Ezinho? O que é que tu deve comentar sobre essa bot lane, mano? O Ayu, o Zai, que era a esperança aí, não vai rolar? Então, eles são muito criativos, né? Quando eles jogam aquele de Lucian, Pyke, Nila, eles são bem criativos. Mas quando eles têm que jogar de scaling, assim, não estão fazendo muito, né, no jogo ainda. O Lucian tem dois itens em 18 min, família. E ele tem uma Nama, então ele tem três itens. Mano, o que tá acontecendo, cara? É, eu acho que foi aqui, guys. Esse jogo tá muito difícil. Vai ter um trick agora, hein, mano? Mas, cara, não é um jogo fácil de fechar, mano. Eles têm que saber jogar também. Não, mas se pegar essa alma aí, o Hextech já fechou, já. Ah, mas você acha que é difícil? É só todo mundo apertar R e matar alguém, não? Tipo, compro que não tem muito dano no Baron, geralmente é difícil dos caras saber fechar jogo, tá ligado? Jogar uma sidezinha, jogar no tempo certo. Aí, ó, mas olha o Engaging no mídia aí agora, ó. Só apertar R, ó. Ninguém tanca pro Wyo, pô. Então, gosto. O Mi foi tancar. Aí, aí. Ah, Kali vai enxergar dando penta ali, viu, guys? É, acabou, acabou. É penta do fuu, é penta do fuu. É penta do fuu. É penta do fuu. Ah, robóquio. Fudeu, viado. Acabou, acabou. Não tem Baron, eles indo pro Baron nem tem Baron. Mano, o que que tá acontecendo nesse primeiro dia de CBLOL, cara? Olha o que o Fultz tá fazendo. Eu errei literalmente todos os meus palpites. Gault. 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 Não, mas esse palpite eu acho que todo mundo errou. Eu não conheci ninguém que botou o Fultz maior que o FURIA. Minerva, o teu primo. O Thiago, sim. Ele tava à frente do tempo, mano. Ele sabia de algo. O mozão sabia de algo. O teu primo. Que não podemos comentar aqui, mas deixa eu te dar RT no Twitter. Meu Deus. Toma, toma. Nossa, olha o D.R., é muito podre o D.R., né? Nossa, o D.R. é horroroso, mano. Eu não acho, não. Eu acho ele bom, velho. Olha lá, dando slow, dando pra caralho, ó. Só que tem que ser um joguinho bom pra ele, né? Não dá pra ser uma fight de qualquer jeito. É, não dá pra julgar por isso, não. É. Caraca, essa é a Super FURIA? Vai morrer, mano. Nossa. Nossa, que dano, mano. Aí, agora foi feio de ir morrendo aí agora. Ô, esse item aqui é bizarro. Tuts. Tuts. Tuts, ao lado. Tuts, o que você tá fazendo, meu filho? Esquisito, legal, guys. Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou, acabou. É, Barão e GG, Barão e GG. Acabou, 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 acabou. Confia nos moleques. Confia nos moleques, mano. Confia nos moleques, mano. É fé nos moleques. É fé nos moleques, ó. Tô com a minha camisa aqui também. Nossa, coitado. Ganhei aqui do... Ó, aí o jogo, aí o jogo ou não? Não joga, né? Mano, que o Nobru deve tá feliz aqui agora, como o Baiano comentou. Não tá escrito. Pagando 190% a menos e com mais resultado. 1.000% a menos. 1.000%. Agora fala da minha matemática, guys. O 1.000%, o 190% existe. Tá acontecendo aqui agora. E digo mais, é aniversário do Nobras hoje, viu? Parabéns pro Nobru aí. É mesmo? É, o time dando aí o presente pra ele, a vitória. Aproveita essa vitória de presente que não vai ser muito, muitas vezes, né? NFT. Mas só pra você ganhar agora, ano que vem, pô. Se for dar de presente, é uma vez por ano, tá bom. NFT é ano que vem, mas no aniversário. Mano, eu posso falar uma coisa? Apesar da FURIA tá jogando muito mal, eu achei que o Fluxo jogou bem mesmo, velho. Sério, jogou. Muito bem, né? Principalmente o Mid, né, mano? Mas a FURIA jogou mal também, né? É. Cara, ele extingue o FU, mano. Sério mesmo, velho. Eu acho que foi muito mais mérito da Liberty, do Fluxo, do que de mérito da FURIA. Porque, por exemplo, o Scamber fazendo rotação aos 4, 5 minutos, até o top, fightando. E nem era fight pela Weichlarva. Era fight porque ele leu a parada. O Sting, mesmo começando atrás, implacou o ritmo dele, tá ligado? E de vai contra a Shinzau. Então, cara, mérito demais desse Fluxo. Mandaram muito bem e surpreenderam. É, eu acho que também o Tutu também deu um pouco de mole, né? Dando umas killzinhas de graça pra essa vaia voltar pro jogo, tá ligado? Concordo. Mas assim, a minha perspectiva é que, pô, o meu mid laner tá 30 de farm na frente amassando. Eu vou mid, tacar pink e quebrar ward até o final do jogo, tá ligado? Tá, tá. Tipo, eu achei bizarro eles deixarem isolando a Oriana largada pros cachorros, mano. Tá, presente. É igual você, o Ezinha, de Lucian 5 barra 0 no mid. Tem que ter uma proximidade pra você jogar, não tem? Não, relaxa, Tim Brucer, pô. Só fica na side jogando de Lissandra lá pra sempre. Ai, mano. Não faz eu rir não, mano, que eu tô triste. Eu tô sombrio, eu tô sombrio. Não, eu errei literalmente tudo, não tô brincando, mano. Abafa, madrinha, abafa. Que situação, mano. Mano, loucura, viu? Mas tem, mano, agora o Fu, Fu aí me impressionou, viu? Bater na gameplay lisa com essa Akali aí, viu? Meu amigo. Então, e baiano, o que que eu falei no começo da live? O Fu, aquele que jogava de Leblanc e Akali na side? É mesmo. Não, você falou que ele era jogador de assassino. Matou! Viveu, viveu, viveu. Mas, pô, o cara meter essa marra já no primeiro jogo do CBLOL... Se pá é craque, não? Papo. Eu tenho uma pergunta, Ezinho. Contra quem Fluxo e Fúria jogam amanhã? Só pra gente ter uma ideia. Fluxo é amanhã contra quem? Amanhã Fluxo enfrenta Los Grandes. Oxe, 2x0. E Fúria enfrenta Liberty. Caraca, jogão. Não, mataram! Tem game? Não tem. Caraca, 13 mil de gol de atrás, mano. Que loucura isso aqui. Vai ser alma, hein? Vai ter alma agora. Mano, pera que Akali com esse item aí, filho. É uma desgraça, né, velho? O ápice da tempestade. Esse aqui já foi, guys. Lembrando, minha família, daqui a pouco temos Pen contra Red. Pen Titã contra Red Aegis. O jogo do dia é daqui a pouco. Quem era o problema da Red? Titã ou Aegis? Descobriremos agora, enquanto o Di morreu mais uma vez. E quem vai ser a solução da Fúria? É, vai ter que achar alguém, viu? O Chaep, quando ele gritar, e a Gegê, podem ir pra casa, furiosos. Ô, Baiano. E quando tem mais sorte da manhã? Quando é que joga a Magnética? A Magnética? É o próximo game, Magnética. É, Magnética é o próximo. E aqui é a final de semana cheio de LOLzinho, viu, guys? Depois do CBLOL teremos LCS com imagens também aí, liderada pelo Ezinha. E se der tempo, ainda iremos passar mais um pouco de raiva vendo o jogo do Ilha das Lendas aí, depois da LCS, viu? Legal, legal. Se der tempo, a gente vai assistir. Eu, inclusive, estarei presente nessa live aí, torcendo pelo Ilha das Lendas no Qualify com a Academy. Que time que eles jogam hoje? Tem algum time que é bom? Eu quero nem saber. A próxima partida, a Ilha das Lendas enfrenta Laranja Mecânica, Mailinho. Baiano, duas pimpas, viu? Zai! 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 Opa! Isso não tá bom para a Fúria, não? Acabou. Não. Não, não, não. É muita vantagem, mano. Nossa, mano. Aqui é quadra. Aqui é quadra. Nossa, mano. 11 barra 1, velho, Akali. O que é isso? Mano, a carinha dele tá feliz. Troll face. Que fofinho. Forever Alone. 11 barra 1, jogador que veio do Academy na sua estreia. Olha o Scamber 0, 0, 15. Para os meninos do Fluxo ganhar essa primeira partida, dá uma moral demais, pô. Demais. Demais, demais. Espera uma época da Los Grandes, porra. Hype, sai nos moleque aí, ó. Hype, Hype. É só pensar que não teve um jogo no split passado que o House fez, o que o Fú fez. E ele tá pagando 100 vezes menos. Caralho, mano. Caralho, eu acho. É verdade, é verdade. Faz sentido isso aí. Só esse jogo aqui já valeu. Não, facilmente, facilmente 10 vezes. Facilmente. Não, 10 vezes é o máximo. Não, não, 10 não, porque eu sei do valor. Uns 30, vai. Olha o pai dele lá, ó. Olha o pai e a mãe dele, ó. É o pai do Fú, pai do Fú. É o Fúzão. É o Fúzão. Nossa, esquentou. Esquentou o coração aqui, de verdade. Fofinho. Muito legal, muito legal, velho. Pô, ele tava muito feliz o pai dele, mano. Queria ter um pai. E a fúria, hein, Ranger? Tu também não tem pai, Ranger? Não. Caralho, velho. Eu vou adotar vocês, minha família. Eu vou adotar vocês. Exinha. Tem várias lendas que não tem pai, velho. Pô, eu sou brasileiro. A chance de ter pai é, tipo, 5%, não? Tipo, 95% dos pais brasileiros abandonam, até onde eu sei, mano. Pô, mas eu sou japonês, também não tem. Calma, guys. Vocês aí podem confiar no paiano. Eu vou atrás do processo aí pra adotar vocês, viu? Legal. É tudo culpa do patriarcado, rapaziada. Eu também, inclusive, odeio cólica, acho o celulite super normal, estria também. O Kanye West é um babaca, Taylor Swift diva. Tenho 1,90. A DM tá aberta. Que caramão. Que caramão. Ele fez o ato completo ainda, mano. E olha lá o cúca... Calma, vamos escutar o fúria. Olha lá o pai dele, olha o pai dele. Silêncio. Vai filmando, filhão. Vai, filhão. Na estreia? Ah, eu acho que eu tava, tipo... Eu não sei explicar direito, mas eu tava, tipo... Eu acho o Tutsum um midlaner, tipo, excelente. Inclusive, a gente era, tipo, parceiro de 1v1, assim. A gente estrela muito junto. Tava vindo com respeito total, assim. Então, não imaginou que fosse conseguir dominar tanto, assim, na lane. Tá nervoso, tadinho. Muito fofinho. Inclusive, o pessoal comentou muito sobre essa sua Akali que você trouxe. Eu acho até que, às vezes, não acompanhavam tanto o Academy. Viam você trazendo esse campeão, que é um campeão já assinatura. Ah, mãe, ah, mãe. Ah, eu vou morrer de fofura. Eu venci esse jogo, tendo um grande destaque. Ah, eu acho que a gente teve bons treinos. Tipo, eu já tinha visto esse cenário antes, tipo, assim, double range de bot com um midlaner mago. E é um cenário que me confortava pra jogar da Akali. E tá forte. E tá bem forte. Parabéns pela estreia. Parabéns pela vitória também nessa estreia. Skate Lagolas, é com vocês. Ele é bem tímido ainda, né? É. Eu sou fufão agora, mano. Que cara bom. Eu sou fufão. E surpreendeu, hein, mano. Fé nos moleques aí do fluxo, né? A gente tava brincando. Amanhã pega a Los Grandes, pode sair 2x0. O fluxo pode ser líder do campeonato, Ezinha. Coisa que, né, com outras lines aí milionárias não conseguiram dentro do fluxo. Será que 5 moleques ganhando aí um pão de queijo e um suco de laranja vão conseguir? Confira nos moleques.